E bem-vindos a mais um WJ Review aqui, certo? Do meu lado, Júnior Massabruto. E aí, meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior. E o Talion. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente vai falar do Caderno da Morte, né? Mais famoso, né? Não sei se vocês já leram. É bem famosinho esse mangá aí, hein? Não recomendo que vocês lêem. O mangá que já matou muitos aí, né? Porque é uma influência e tudo mais. É, certo. Não, não. Tinha perto das crianças. O Sane ainda achou no idioma, cara. Death Note? O que é Death Note, Júnior Massabruto? Tem que é difícil para as pessoas aí que moram no meio de uma pedra, uma caverna. Mas o que é Death Note? Cara, Death Note... Não, o que mais fez nesse comentário é sempre bom falar sinopse, né, cara? Sempre vai ter alguém, cara. Não vamos excluir as pessoas, não, né? Cara, Death Note é assim, ó. Lá ele tinha Gami, um moleque do ensino médio japonês que é muito esperto. Ele tava sentindo que a vida tava tediosa, que ele queria alguma coisa interessante, né, pra acontecer. E quando ele tá olhando pela janela na escola, ele vê um caderno preto caindo no céu. Aí ele foi lá, pegou, viu que esse caderno se chamava Death Note. Basicamente, tem um monte de regras o Death Note, mas basicamente, se tu escrever o nome de uma pessoa no caderno, essa pessoa morre. Aí com isso, o Light pensou, puta, cara, eu vou ser o deus do novo mundo. Aí ele tá meio que... Ele realmente, o que ele quer é virar realmente deus, basicamente. Ele quer, tipo, controlar quem formar um lugar e um mundo melhor. Só que aparece um tal de L, que é um detetive fodão, que tá tentando... Tentando acabar com os planos do Kira, porque, né, como as pessoas... Porque chamam de Kira, esse tal de deus do novo mundo. E começa o embate entre L e Light, aí tem uns personagens que aparecem. Aí tem outros conflitos também, de um tal de um grupo chamado Yotsuba, aparece uma tal de Missa, etc, etc. É, e aí vale, já indo pra esse ponto, né, já vale salientar aí que... Até hoje Death Note é conhecido por ser um dos mangás mais influentes aqui no ocidente. No Japão, eu acho que ele não é tanto quanto aqui. Mas, também, destacar que, ultimamente, sei lá, nos últimos, talvez, dez anos, menos, talvez, as pessoas vêm discutindo que o Obata, né, que é o autor... O Obata é o que desenha, o Oba é o que escreve. O Oba é o autor, isso. O Oba não trabalha as personagens femininas como deve, né. Existe essa discussão maior, assim, por causa da Missa, e também de uma personagem chamada Naomi, que a gente vai falar dela também nesse episódio. Não, tipo... É... Vai, vamos tirar o elefante da sala, que é isso aí. Cara, eu vou ter que dizer que, tipo... Eu li dois volumes de Platinum End e eu li esse primeiro arco de Death Note. Cara, é... Meu que falar que ele é machista talvez seja um pouco demais, porque a gente não conhece o Oba, né. Mas, porra, no... A Missa é uma submissa do caralho. A Naomi, que em teoria passa a ser uma personagem forte, ela morre em três capítulos. A família do Light, quem importa é o próprio Light e o pai dele. No grupo da polícia não tem uma mulher lá. E, sei lá, a maioria das meninas que o Light se encontra aí, ele só usa elas pra, sei lá, fingir que tá namorando, essas coisas. E... Assim, o... Não, é acrescentando, o Yotsuba não tem nenhum cara, não tem nenhuma mulher lá. E a única personagem feminina até agora que, em teoria, é forte é aquela espiã lá, só que ela, tipo, ela parece bem pouco, saca? Assim, o problema não é o Light não usar as mulheres, porque o objetivo do Light é ser o vilão da obra e tal. Eles fazerem isso porque ele não se importa com os outros é aceitável. Mas é que existe um... A gente até comentou aqui em off, né, que tem um emburrecimento de alguns personagens durante a obra, né. E algumas dos personagens, a própria Naomi, que era uma detetive... Ela era muito foda, a Naomi, né, a gente sabe. Ela mesma, a impressão que eu tive relendo, na verdade, né, porque quando eu vi a primeira vez eu não percebi tanto isso, foi que a Naomi é emburrecida pro Light ter uma certa relevância, né, nessa parte da história e conseguir seguir com o plano dele. Porque a Naomi facilmente podia ter acabado com o plano do Light ali, né. É, eu queria ter adicionado que, tipo, ela é tão foda, ou pelo menos o... As pessoas que cuidaram de Death Note queriam fazer com que ela fosse foda, que, tipo, mesmo ela tendo morrido tão subitamente, Eles fizeram questão de fazer um spin-off só dela, né, cara. Não é só dela, é, tipo, dueli com ela explorando um cara lá, sei lá onde, de Los Angeles, que é o caso do assassinato lá, que tem uma... Que tem uma light novel própria escrita pelo Nício, e sim, até, cara. É, não é nem escrito por ele, né. É, eu acho esse detalhe um pouco engraçado, porque, tipo, é meio que... Meio que ajuda no argumento, né, porque, tipo, mano, quando é pra fazer a personagem foda, Tem que ser um outro cara que não oba pra escrever, né. Eu não sei se, assim, eu não lembro de Bakuman, eu não lembro... Eu acho que Bakuman tem mais destaque, sim. É que Death Note não é que não tenha destaque, né, tem destaque, mas é... É sempre numa posição inferior de submissão e tal. Tanto é que o Matsuda, por exemplo, ele é um personagem extremamente irritante, Mas ele é um personagem relevante na história. Ele é burro, mas ele tá sempre na história fazendo alguma coisa, né. Então, a gente sempre tem um núcleo de personagens ali muito, muito fortificado nisso. Eu não gosto muito dessa discussão de, tipo, ah, porque tem que ter sempre uma mulher forte, Sempre tem que ter um cara forte, sempre tem que ter uma criança forte, sei lá, entendeu. Eu não acho que limitar a obra a isso é o suficiente. Eu acho que a obra tem que ser vista num todo. Death Note num todo é bom, só que Death Note, ele ridiculariza essa parte, eu acho, de certa forma, né, cara. Não sei se tu concorda comigo nesse sentido. Não, é, tipo, sei lá, tem um monte de comentário, tipo, também o do Rai Pember, que quando... Rai Pember. Rai Pember, quando a Naomi dá, tipo, Pô, o Pember, eu acho que alguma coisa, outra coisa, sei lá o que, Aí o Pember diz assim, ó, Pô, não me atrapalha não, mulher. Pô, tu se aposentou, deixa o homem aqui fazer o serviço. É, a gente fala isso antes dela de... É, realmente acontece essa conversa. Ah, é, eu não lembrava disso, é verdade. E o próprio Light, eu não vou lembrar, o chute que é com ela mesmo, Teve algum momento falando que, tipo, Pô, mano, eu não vou me deixar... Eu não vou deixar uma mulher me enganar não, cara. Meu Deus. É, o problema não é o personagem ter esse estereótipo, O problema é que o autor reforça esse estereótipo, né. Não, o problema... Não, por exemplo, eu gosto da... Eu entendo a função da Missy e gosto dela. O problema é, tipo... O problema é que, tipo, ele faz isso... Ele meio que dá um descaso pra todas as mulheres até agora da história, saca? É, existe um descaso muito grande. E a Missy, ela fica numa posição de submissão muito alta, né. Então, dá pra ver que a Missy não bate bem na cabeça e tudo mais. Mas eu acho que a maior questão é que o L não consegue pegar o Light, Porque o Light é mais inteligente que o L, na teoria, né. Porque, afinal de contas, ele ganhou a batalha e tal. O Light tinha toda uma polícia disponível pra ele, Enquanto o Light tava quase sozinho, não usava os olhos de Shinigami e tal. Contava com a ajuda da Missy. E, no fim das contas, aconteceu de... Aconteceu de, mesmo quando o Light tava preso naquela localidade, Lá no esconderijo do L, né. Pra eles não suspeitarem mais do Light, E as suspeitas irem embora dele. Aí o foco começou a ser na Missy. Porque a Missy já, naquele ponto da história, se eu não me engano, Ela já tava mais presente, né. Ali naquela... Com as pessoas ali que estavam investigando, Com o time de investigação do Kira. E, mesmo assim, ela não é pega. Eu lembro que... Eu sei que o roteiro, ele faz uma manobra pra isso não acontecer. Mas eu gosto, particularmente falando, não vejo problema. Mas essa diferença de inteligência que os personagens têm ao longo da obra, Me incomodou um pouco nessa minha releitura. Nada que tirasse minha experiência, ou que fizesse eu gostar menos de Death Note. Mas foi uma coisa que eu não tinha percebido antes, por exemplo. E agora eu dei uma notada maior, assim. É, a gente esqueceu de falar. Mas, tipo, tá no título também, tá na descrição. Mas, tipo, a gente só vai falar da primeira parte de Death Note. Que é o arco do L. Até a morte dele. É, até a morte dele. E a última página que tem é um tal de Nier e Melo aparecendo... Com alguém falando que o L morreu. Quem são esses caras, velho? Quem são eles? Mano, pra quem não sabe, o Melo... É o Felipe Melo, exatamente, cara. É, não tá no Palmeiras mais. Talvez, dependendo até do dia que você tá ouvindo, nem esteja jogando mais futebol. Não sei, né? É a vida, mas... Tinha uma coisa que eu queria... Tipo, eu vou mudar de assunto aqui, porque tinha uma coisa que eu queria falar. É, tipo... Isso é um questionamento que eu tava... É que eu não fui tão atrás sobre isso, mas eu quero saber se vocês também pensam isso ou se é verdade. Se eu não estiver enganado, Death Note é o maior mangá de dupla da história, né? Ah, não sei, cara. Não tenho ideia. É, mas se não for o maior, é um dos maiores, com certeza. Não, é que eu tava pensando, tipo, pô, que Nikuman é uma dupla. Mas, porra, que Nikuman não é tão famoso assim, né? Aí eu pensei, pô, Rokuto no Ken, mas, tipo, pô... Ah, aí é pra ver na garagem também. Não, aí Rokuto no Ken tá a questão de, tipo, porque o... Se Dragon Ball não existisse, o Rokuto no Ken seria o padrão do Shonen, né? Sim, sim. Só que, tipo, meu, que Rokuto no Ken tá um pouco distante, se não me engano, o... Até nos spin-offs, se não me engano, é o Buronson que desenha o... Puta, eu não vou lembrar agora. Sim, é só ele, é só ele, só ele. É, tipo, é, a dupla lá do Hara e Buronson só ficou no primeiro mangá e nos outros ficou só um, não vou lembrar agora. Então, sei lá, é, tipo, e também... Aí, além dessa afirmação, outra coisa que eu queria falar é que, tipo... É que as pessoas... É que essa afirmação eu nunca vi ninguém fazendo, só que, tipo, parece que é algo... Eu pensei que é como se fosse algo não dito, então... Eu posso até enrolando também, não sei, mas, tipo... Ah, meu, Obi Obata começou em Death Note, meu. Começou mesmo essa dupla, mas, tipo, se tu for pensar, tipo, sei lá... Mano, o Obata tava fazendo coisas na Jump desde o fim dos anos 80, cara. Né, tipo... O Obata não é como se fosse um... Além do Obata ter desenhado o Icaro Nogô, né, que foi um sucesso também. Chegou a ser, se não me engano, até segundo da Jump na época. Acho que, sei lá, só era atrás de One Piece ou... Horone Kenshin, não vou lembrar agora. Além do... Ou seja, o Obata já era foda. E o Oba... Aí, sim, entra numa questão que tem a teoria de que o Oba, ele... É só um... Um pen name, é só um pseudônimo de um outro cara que ele faz... Na Shonen Jump antes, que era o... O cara de Totem o Lucky, mano. Aham. Então, tipo... Eu adoro isso, cara. Adoro essa teoria, mano. É muito... E, tipo, combina certinho. Tipo, é realmente, tipo, isso. É uma das teoria mais fortes que eu vejo na comunidade, na verdade. É, e, tipo... Não, mas o que eu queria falar é que, tipo... Mesmo essa dupla, meio que, foi catapultada por causa de Death Note, Eles meio que tiveram, tipo... Não é como se tu botasse dois marrecos, assim, pra fazer um mangá de sucesso, saca? Sim, sim, tem isso. É, eles merecem o... Não foi um... Não foi um... Um tiro no escuro, né, cara? É, não foi um tiro no escuro definitivamente. E também vale lembrar que, assim, é uma dupla que tá por aí já há bastante tempo. Ganhou experiência e ganhou popularidade com várias obras. E é difícil ter uma... Geralmente, quando acontece isso de uma dupla ser tão famosa, Geralmente ela fica famosa por uma obra, né? E depois ela, assim, dá uma sumida e quando volta... Eu posso dar um exemplo aí de... Não é a dupla, tá? Não é uma dupla de autores, é uma autora. Maitis Jr. Massabruti. Não, é... É uma autora que é a Aracawa do Fullmetal, né? Ela ficou especificamente famosa por causa... Eu sei que existem outras obras dela que são conhecidas como a... Ginosage. Ginosage. Ginosage, apesar de ser conhecido, não é... Não chega a ser tanto quanto Death Note e Bakuman, por exemplo. Enquanto que Bakuman se tornou um marco, assim, de histórias de fazer mangá. Existem vários animes, vários mangás aí por aí. E Bakuman se tornou um marco nesse sentido. E Death Note é um marco de outra forma, né? De ser uma história mais pesada, aquele tipo de história que se... Que a gente recomenda como o primeiro anime de todo mundo, né? Primeiro mangá também, por que não? Então, existe essa diferença aí. Não vou lembrar o nome dele, mas outro cara... Não, o Obata... Mano, o Obata foi coisa... O Oba, ele só fez as coisas com o Obata e uns on-shot, ou sei lá, umas histórias muito curtas. Cara, o Obata, ele fez... All You Need Skill, fez Icaro Nogosho, Hachotem, Blue Dragon, fez um monte de mangá cancelado, meio foda-se, saca? O Obata é foda, mano. É por isso que ele é melhor que o Oba. Vamos tocar esse tema rápido, porque, tipo, a gente não vai demorar tanto nessa parte, porque, cara, a gente não tem tanto conhecimento propriamente. Mas, cara, um dos charmes de Death Note é a arte, né, cara? É, é verdade, é a arte, assim. O jeito que ele transparece os quadros... Porque, assim, Death Note é um mangá que ele tem... Isso não falando especificamente da arte, mas também da quadrilização, roteirização. Ele tem muito texto, mas não é uma coisa maçante. É uma quantidade de texto pra gente entrar na cabeça do Light e do L também, né? E entender o tanto que eles pensam pra poder tomar as decisões que eles tomam, né? Eu acho que não é maçante, mas, cara, não tenta ruxar Death Note. É, não, não ruxa, não ruxa. Eu não acho maçante, mas, né, é pesado ruxar. Pesado ruxar. Bom, ó, ruxar é uma coisa, mas quando você se tem que tá fluindo legal, eu acho de boa você... Ah, não, sim, isso é. Comigo foi assim, né? Comigo foi assim, né? Comigo foi assim, né? Não, eu não... Se a pessoa dizer assim, ah, meu... Ah, meu, eu quero ler Death Note 3 em 3 dias. Mano, não faz isso, saca, tipo... Pô, não... Eu não recomendaria a pessoa fazer, porque, mano, é muito texto. É muito balão de pensamento, de... Do... Muito monólogo do L e do Light, falando do... Nossa, meu, será que o L... Puta, será que é... Será que eu tenho que fingir que eu tô querendo vencer? Ou tenho que deixar o L ganhar? Porque se eu fazer isso... Porque talvez se eu deixar ele ganhar, ele pode suspeitar um pouco de mim. E aí, ele tá pensando assim, ó... Pô, mano, o Light tá tentando ganhar. Eu acho que isso é um pouco normal do ser humano. Mas a gente tem que... Mas eu tenho que pensar um pouco mais, né? Vai que ele tá tentando me enganar. Aí, tipo... Death Note 3 é muito só isso, né, cara? Tipo, obviamente, tem o puta pro Lodge, pro Trama, cara. É, tipo... Fica pesado se tu ler, tipo... Ah, meu, vou ler cinco volumes hoje. Não, cara, não tenta fazer isso, né? É, não, não faz. Assim, se ler porque tá fluindo, tá gostando, como o Matz falou, vale a pena. Mas ruxar pro ruxar não é uma boa ideia, não. Vai pesar bastante, assim. Eu sei porque aconteceu com o Level E, né? Eu não ruxei Level E, mas em dois dias eu achei pesado em dois dias Level E, assim. Eu leria... Eu teria lido mais. Mas dois dias não, dois dias inteiros, né? Dois dias, tipo... Ah, ali... Sei lá, duas horas num dia, duas horas no outro. Não, mas Level E em específico é muito mais pesado que Death Note, cara. Não, é, mas eu falo em quantidade de texto, né? Porque Death Note tem mais capítulos, né? Não, porque o Death Note tem, pelo menos, a decência de, tipo... Quando ele bota uma página que é, tipo, só texto... Pelo menos por enquanto, né? Quando ele bota uma página só texto, tu pode pular o texto que os personagens vão ver o que falar, os pontos essenciais. No Level E o cara bota uma página com texto pra caralho e tu tem que ler pra entender o que tá acontecendo. É, é verdade, é verdade. É foda, cara. É por isso que eu odeio o Togacho, não mentira. Eu te amo, Togacho. É. Mas é, mas é aquilo, assim, ainda assim, é interessante. O anime, quem viu o anime sabe que tem muito diálogo e tal. Não, mas a gente tá falando do mangá, velho, porra. Tá, mas eu vou falar do mangá, caralho. Ah, vai se foder, tá brincando. Mas eu vou comparar, vou comparar. Porque eu tenho certeza que quem tá vendo isso aí provavelmente nem leu o mangá, nunca leu o mangá na vida e só viu o anime. Ah, não. Ah, não, dito isso, vai se foder se tá fazendo isso, ó, na moral. É, leiam o mangá do Death Note, cara. Vale a pena, não, assim, por mais que seja parecido com o anime, tem coisas diferentes, sim. Especialmente o final, obviamente não vou falar disso agora. Mas vejam as duas obras, porque vale a pena. Inclusive é interessante ver como o Obi-Obata conduziram a narrativa dentro do mangá pra que transparecesse essa ideia de rivalidade entre o Light e o Kirin, não ficasse uma coisa meio esquisita, uma rivalidade meio infantil, né? Como acontece... Bom, é ruim comparar desse jeito, porque são obras completamente diferentes, mas... Como acontece com o Naruto e Sasuke, por exemplo, da vida, onde é uma rivalidade que muita gente odeia, né? Em um Contro Light, o Kira fica uma coisa mais madura, apesar de ter momentos, é claro, específicos, assim, de infantilidade. Porque, afinal de contas, eles são jovens, né? Existe... E tem um painel que é muito famoso, né? De Death Note, que é Volca Saludistrula, que daí aparece o Light do lado direito e o L do lado esquerdo, falando ao mesmo tempo isso. Sem saber que um é o outro, né? Aliás, o Light já sabe quem é o L em determinado momento lá na frente. Mas o primeiro painel que aparece isso, os dois não sabem quem eles são. E, assim, o L sempre foi da... Ele sempre foi o cara mais apaziguador, assim, o cara que, tipo, ah, eu não acho que justiça é resolvida matando as pessoas. E ele usar essa frase, existe um impacto maior ali, porque não é uma frase que se esperaria de alguém como o L. E quando a gente ouve essa frase... Aliás, ouve não, né? Quando a gente lê essa frase a primeira vez no mangá, a gente imagina que o L tenha o mesmo senso de vingança que o Light, apesar do discurso dele ter acontecido há pouco tempo. Falando que o que o Light tá fazendo é errado. Na verdade, o Kira, né? Porque ele não sabe quem é o Light. Tem que mencionar isso daqui, né, cara? Death Note é uma luta de Gary Stoes, né? Vamos também tirar esse outro elefante. É uma luta de... Explica o que é Gary Stoes aí pra galera, que não sabe o que é. Aí, ó, Gary Stoes, que também tem um feminino que é o Mary Sue, né? É basicamente personagens muito fodas, perfeitos, incríveis e, tipo, tu não tem tanto... Tu não tem, tipo, meio que um desenvolvimento ou alguma coisa que seja, tipo... Que mostra a jornada do porquê esse cara é muito foda. Tipo... E Death Note, meu, que o L e o Light são isso. Só que... Aí, tipo, sei lá, tem uma galera que reclama que, sei lá, ah, meu, eles são muito irreais, meu. Cara, tipo... Eu acho que, tipo, a graça de Death Note é ser esses dois caras quase perfeitos, né, cara? Porque, tipo... Porque é meio que... Eles meio que estão tentando chegar no limite do, entre aspas, do humanamente possível o tempo todo. E eu acho que seria mais interessante do que, sei lá, tipo... Aí o L fala, dona do puta, mano... Fala, no meio do magaputa, a minha... A minha investigação tá indo pro lado errado, vamos dar um Ctrl-Z aqui. Tipo, porra, mano, tipo... Aí vira, tipo, uma história de Detetives que é extremamente clichê, né, cara? E com o... O Light também errando, aí tu... Sendo um monte de Ctrl-Z, em vez de ser, tipo, um mangá que só vai escalonando a de Infinitum, saca? Uhum. Eu acho que voltar atrás é necessário. Porque... A gente tende... Inclusive, é um dos motivos que eu acho que fez ele perder nessa reta final do arco, que é o fato dele ser alguém que, apesar de gênio, é passional. Enquanto o Light, ele se entrega ao game de uma forma excepcional e que ele abandona as skills que podem fortalecer ele de forma humana. Se for dizer assim, ele sempre vai usar como uma ferramenta, porque, essencialmente, Light é um sociopata, né? Ele vê os outros como ferramentas. Ele vê os outros como formas de poder desviar e usar a sua inteligência, seu modo de conseguir persuadir os outros pra benefício todo mundo próprio, né? Então é foda, cara. É, mano, o Light é literalmente eu, velho. Então, o Light... Ele sai por cima porque teve um momento que, antes de ver que o L, ele amolece um pouco o coração dele com o Light, em específico, e diz que, por um momento... E que, nessa situação, ele, supostamente, seria seu único amigo, seu primeiro amigo. E isso não é algo que mexe tanto com o Light, porque ele sabe que é um confronto que ele vai ganhar, quer dizer, ele quer ganhar, no caso. E que, a esse ponto, ele já tá num território totalmente separável, né? Só que, ao mesmo tempo, quando eles se encontram, ali na parte do... tem o tênis e tudo mais, é... O L e o Kira, o L e o Light, na verdade, eles são totalmente vulneráveis um ao outro. Porque, ok, o Light sabe o rosto do L, mas ele não pode matar ele, senão vai ficar muito claro que é ele. E, também, assim, o primeiro que dá brecha acaba. Esse que é o ponto que você quer... faz você continuar lendo. Você quer ver quem que vai dar o primeiro passo em falso, ou quais elementos do mangá vai criar adicionar pra apimentar essa briga, pra ver quem realmente vai até o fim. Porque, tem aquela discussão clássica, ou também, coisas que pessoas querem que, no caso, que no mangá realmente precisava ter, pra ter essa alimentação da briga. Por exemplo, será que teria o mesmo destino? Será que o Light iria até onde chegou, se a missa não tivesse aparecido, se tivesse esse segundo o Kira, né? Ou, talvez, foi algo muito necessário na hora, pra desenrolar. Porque, o Light, ele é orgulhoso. Ele é orgulhoso. Então, isso já justifica o fato desses primeiros erros no início, né? Porque, ele mata apenas no Japão. E, aí, ao invés de ele querer matar de outros países pra ser mais estratégico, ele não aceita derrota, não aceita ceder e mata desse time. Por isso que, meio que, dá esse check nele no começo. Ah, é que, tem também que o Light, ele é orgulhoso, né, cara? Tipo, ele não tá fazendo isso... É porque, meio que, a função do Light, ele não... O Light, aí, não é aquela pessoa que usaria o Death Note, Ah, meu, eu vou matar essas pessoas, porque eu acho que elas merecem morrer. Não, é tipo... Não, eu vou matar essas pessoas, pra as pessoas saberem que tem um deus controlando a vida das pessoas, cara. E esse deus vai ser eu, saca? Aí, tipo, ele tem esse orgulho, essa... Essa personalidade dele, que faz com que ele... Que ele... O Kira só existe porque o Light fez questão de que ele existisse, saca? Exato, exato. Também tem o lado de que o Light, ele começa... Assim, vale salientar, porque o Matisse falou que ele é um sociopata, Porque, diferente de um psicopata, o sociopata, ele adquire essa parte das características da psicopatia. Ele não nasce com uma... Psicopatia é uma condição que as pessoas nascem, né, é considerada até uma doença, se eu não me engano. E isso tem que ser tratado. Tem muita gente, por exemplo, que tem a psicopatia, mas trata com o psicólogo, o psiquiatra, E consegue conviver, mesmo tendo esse tipo de coisa. O sociopata, ele se torna, de acordo com a sociedade, né, E o Light, ele é um sociopata, pelo que a história dá a entender, Porque ele não... Ele começa com uma intenção positiva, que, assim, é discutível, né, Tem gente que fala, não, porque não é certo matar bandido e tal. Mas a ideia é punir aqueles que fizeram com mal pra sociedade, né, de fato, assim. É, eu gosto muito do fato de que, no início do mangá, Pra botar um outro elemento pra alimentar essa disputa entre os dois, O mangá, ele começa a mostrar um outro ponto de vista, É a dos policiais, o Atsuda e o pai do Light, certo? Lá, aquela duplinha aí inicial, e vai expandindo o grupo, né, Porque vai avançando a história. E nisso aí, a gente vê que ele consegue correlacionar os dois, Que é, ah, o pai dele nunca tá em casa, o pai dele é muito ocupado, E ao mesmo tempo tá rolando essa reunião com esse cara específico. Então, quando o mangá, ele junta esses dois pontos, deixa mais, é, é, apimenta mais. Então, pra um mangá que conseguia fazer a história continuar, prender, fluir bem, Colocar esses elementos coentos no início, Foi fundamental pro mangá, é, sobreviver, né, até o fim. É, no meu peão. É. O, também vale, vale salientar, assim, que, é, é um mangá que, de muita autocrítica também, né, Porque, ah, todo mundo, assim, todo mundo acredita que seja fazendo certo dentro da, da sociedade. É, a gente sabe, por exemplo, em eleição, Você vai perguntar pra cada pessoa que tipo de visão ela tem sobre o país, Ela, provavelmente, vai dizer que o país é uma merda, Mas todo mundo vai dizer pelo motivo diferente. E todo mundo acredita fortemente que as suas convicções são as corretas acima dos outros. Eu não amo, eu amo o Brasil, cara. E o que o Obi e o Bata fazem é justamente isso, É, eles utilizam dessa, dessa coisa de todo ser humano achar que os ideais deles são corretos Pra, é, fazer a persona do, do Light, do Kira. Portanto, não é uma coisa, é, não é algo, tipo, que foi super profundamente pesquisado pra ser feito. É uma coisa que todos nós sabemos, mas que é bem feito, em definitiva. O Light, assim, o Light, ele é, ele utiliza algo que tá na nossa cara sempre pra fazer uma autocrítica. Tanto é que muita gente gosta do Light, né? É, mas, assim, não, gostar, aliás, falei o termo errado, né? Gostar é natural, gostar de um personagem. Eu digo, apoia as ideias do Light. Falei, não, tá certo, tem que se livrar das pessoas que são empecilho, Porque, eventualmente, elas podem te atrapalhar. Tem gente que concorda, eu já conheci muitas pessoas que concordam com isso, né? Preocupante, preocupante, mas, enfim. E a única coisa que acendeu essa discussão hoje sobre certo e errado é Shingeki, que teve isso, né? Mas a gente não vai falar disso agora. Mas existe essa forma das primeiras discussões, assim, arduamente, onde o protagonista é o vilão. E a gente tenta, a gente aprende a gostar dele no início, porque ele tá fazendo algo que, teoricamente, é pelo bem da sociedade. E, com o tempo, isso vai dominando ele, esse poder. Inclusive, ele leva ao pé da letra essa frase, né? Dê poder a um homem e você saberá quem ele é. O negócio assim, que é a frase, né? Exato. Então, Death Note traz isso ao pé da letra pra mostrar pra gente o que acontece. E o L, ele é meio que o oposto disso. Ele tem poder nas mãos. Ele é um cara muito jovem, um detetive muito jovem. E, mesmo assim, ele tenta sempre fazer o que é certo. Ele sempre tenta buscar o lado mais correto e não tenta dominar ele. Se fosse o Light, com o mesmo poder que o L tem, em termos de, assim, poder com relação à polícia, investigação e tal, o Light usaria isso pra dominar as coisas, dominar as leis da sociedade. É porque como o L é meio que é... É porque o Kira, ele é um cara muito forte, só que, em teoria, a gente não sabe quem é ele. Pelo menos o mundo não sabe quem é o Kira. O L, tipo... O mundo também não sabe quem é o L, então se ele se expõe de pouquinho em pouquinho, tipo, é um pouco... É a coisa mais inteligente de se fazer. Porque, cara, é um cara que tem um puta poder. O cara, sei lá, o cara tá acima da Interpol pra investigações policiais, saca? É um cara que tem um puta contato, muito poder e, tipo, se tu der a brecha... Não precisa nem você gostar do Kira. As pessoas vão querer que ele esteja morto porque ele é um cara muito foda que pode resolver qualquer problema em relação a crime mundial, saca? Tem que tirar o outro elefante da sala que envolve Death Note, que é... O seinen da Shonen Jump. Ridículo, já adianto. De ridículo que eu falei. Ó, não, primeiro, ó... Tá, primeiramente, seinen não é gênero, mas vou... Eu sei que quando a pessoa fala o seinen da Shonen Jump, a pessoa tá falando... Ah, meu, é um mangá mais sério, mais... Que fala sobre outros temas, né? Mangá de lutinha ou romance qualquer. E, cara, é tipo... Ok, a gente tem que falar que Death Note é realmente um mangá diferente, né? Death Note contra... Meio que é a história de um vilão numa revista que é muito lembrada por seus heróis, né, cara? Lembrada por Goku, Naruto, Luffy, etc, etc. O Luke May-Man também. Exatamente. O... Mas... O Seiya também, enfim, o... Mas, porque, tipo, sei lá, não daria pra falar que... Primeiramente, outra coisa... O seinen da Shonen Jump, pra mim, se chama um tal de Level-E, né, cara? Mas não entrando tanto nessa discussão... O... Cara, é tipo... O Level-E não tem tanto sangue, por isso que não é considerado, né? Exatamente. Não, mas, tipo, o... O problema... O que faria não ser o seinen da Shonen Jump, pra mim, é que, cara, é tipo... Mesmo ele tocando esses assuntos que o Talion falou, de tipo... Ah, meu, se é... Falando um pouco sobre o... Se é ético ou não, matar pessoas, tipo, cara... É meio que é uma coisa que tu tem que dar um pouco de abstração. Porque, meu, que a discussão no próprio mangá é, tipo... Ah, meu, o Kira tá lá fazendo as coisas dele, é isso. Tipo, ele não tá errado nem certo. E tem de vez em quando alguém que fala assim, ó... Pô, eu acho que o Light tá certo. Aí acabou, tipo... Aí não tem um debate muito longo sobre isso. Porque, tipo... O que importa é saber... É parar o Kira. Não é importa você pensar, tipo... Ah, mano, o Kira tá fazendo certo ou errado. Não, não. O que importa é... Mano, quem é que tá com o Death Note, mano? Quem é que... Como é que é? Quem é esse outro Kira aí, cara? Quem é esse que é o cara que tá matando o Nayo de Suba? É isso que é importante o Death Note, saca? Ah, uma definição no mangá. Isso é certo ou errado? Claro que é discutível. Não dá pra dizer no final. Mas isso a gente vai discutir no final. O que que eles queriam dizer, né? A questão é justamente que... A questão é justamente que... Ele não deixa nenhum momento super implícito. Assim, ó... Isso aqui você não pode apoiar. Isso aqui você tem que apoiar. Não, ele fala assim, ó... Escreve e... Reflitam sobre o que vocês acham. Essa crítica fica mais... Mais forte ainda, né? E ela... Reacende a discussão de que o mangá não tinha o objetivo de... Colocar um certo e errado porque... Ela... Por causa do próprio on-shot que foi lançado em 2020, né? Então... Ele reforça essa ideia e ele mostra, inclusive, políticos famosos. Mas enfim... Acho que isso não é... Não é momento pra falar desse on-shot. Mas é só uma... É só uma curiosidade interessante aí. Acho que era o objetivo deles esse mesmo, né? Tanto que... Voltando ao que a gente tinha falado antes e... Pra acrescentar isso aqui... Mesmo o Kira, entre aspas, sendo o vilão e o L sendo o antagonista... Pô, cara... Tipo, eles... Eu não odeio eles, cara. Eu até gosto, tipo... Não que... Eu não preciso... Não tô dizendo que eu concorde com o outro, óbvio. Mas tipo, pô... É meio que só um... É um... Não é... Não tem a discussão moral de quem tá certo ou errado... Porque tu meio que acompanha a jornada dos dois... Se antagonizando, saca? O importante é saber que... O mais... É o que tem que falar, né? Que Death Note é plot-driven, né, cara? O mais importante é o que tá acontecendo... E não necessariamente que os personagens estão... Sentindo na situação. Mesmo que... Aí tem que... Vou acrescentar outra coisa que o Maitis falou no começo do... Do L ter meio que perdido por ele ter... Ficado um pouco mais sentimental. E que, tipo, dá pra perceber isso meio que com o avançado próprio mangá, né, cara? Entendo. Porque no começo o L e o Light são meio que muito próximos. Só que, tipo, tu percebe que o L vai amolecendo o coração. Tipo, o... Mas tinha cidadão da cena do... A cena lá do... Do... Dele falando... Do L falando que o Light é o único amigo dele. Mas também tem as outras cenas, tipo, do... Do... Quando a missa dá um beijo na bochecha do L. O L fala que... Nossa, agora eu tô... Não me dê muita chance, não, porque eu tô apaixonado em você, saca? Sim. E tem também as... Sabe, as outras cenas do L falando que... Que a missa virou amiga dele também. E... E tem as cenas dele dançando todo mundo feliz, saca? Tipo... Além... Que corrobora a ideia do L ter... Ter meio que se tornado mais sentimental. Mas também corrobora na ideia que, tipo... Mesmo sendo algo focado muito mais... No enredo em si, no que tá acontecendo aqui nos personagens... Tipo, ainda tem essas cenas de... De como os personagens estão sentindo que são muito fofas, né, cara? Tipo, dá um... Faz com que... Não seja só... Ai, meu, é só a história. Ó, aqui, ó. Mas de vez em quando... É da leveza, né? É da leveza, meu. Dá esse... Esse feeling soft, né, cara? Porque tem que tacar... Porque tem que tacar a palavra em inglês, né, cara? Óbvio. Isso aí, cara. Isso aí. É, e... E, assim... É... Eu sempre tenho que colocar a figura do Ryuk. Porque o Ryuk, ele faz o nosso papel, né? Dentro da... Dentro do Death Note, assim. Ele é o espectador observando a treta. Tipo, ah, olha só. É que interessante isso que eles estão fazendo. Olha só como eles... Como eles brigam. Isso é tão... Isso é tão coisa de... Isso é tão divertido, né? Mas ao mesmo tempo é tão besta. Essa... 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 Essa luta entre... Entre dois humanos. Tipo, o Ryuk, ele... Ele entende porque o L... Porque o Kira... Porque o Light não tem os olhos de Shinigami. Mas ele... Seria resolvido de forma tão mais simples. O mangá teria acabado muito antes, né? Se o Light tivesse os olhos de Shinigami. Por que que ele não... Existe toda essa... Essa enrolação maior, né? Com a Misa pra... Justamente dificultar a resolução da obra. E acho que nisso eu posso ir pra outro ponto. Falando sobre os olhos. A gente fala sobre as regras do Death Note. E a gente tem páginas, né? No mangá. Assim como no anime também tem. Onde é mostrado as regras do Death Note. Muita gente... Eu vi muita gente fazendo esse argumento. De que... As regras... Vão sendo acrescentadas as regras conforme o roteiro precisa. Dentro da... Da obra do Death Note. Dentro do... 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 Olha... Pra mim... Eu digo que sim. Mas o... OBA ele deu uma desculpa. Que pra mim... É pra mim aceitável. Na história do... 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 Meio que... Isso não é uma boa pergunta. Assim que eu quero... Eu quero saber se tu sabe, tá? Tipo... Tem regras entre aspas não escritas no Death Note? Se eu não me engano tem sim. É... É... Tem uma... Acho que tem uma wiki. Se eu não me engano. Que fala todas as regras do Death Note. Até os detalhezinhos mais específicos. Que só são mencionados. Mas não tão trabalhados dentro do... Do... Da obra. Do conceito da obra. Que justificam alguns dos... Dos... Dos possíveis... Puros de roteiro que as pessoas possam achar em Death Note. Tá. Então... Eu acho que até saiu um negócio assim deles. Falando sobre as regras do Death Note. Eu não tenho certeza. Mas eu tem quase... Eu acho que isso saiu um negócio assim. Mais específico deles. Tá. Então tipo... Levando isso em consideração. É... Meio que... Sei lá. O próprio Oba pode ter pensado desde o começo tudo. Mas tipo... Cara... É... Tem claramente cara de que ele... Que ele vai adicionando regras quando foi conveniente pra ele. Só que... O Oba ele tacou a desculpa de que o Ryuki ele não tem todo o conhecimento. Porque... Quando o Shinigami usa o Caderno da Morte. Ele só tá querendo matar a pessoa pra aumentar o seu nível... O seu qualidade de vida. Foda-se... Se é uma... Foda-se se é um idoso ou um adulto ou um pobre ou um rico. O que importa é, sei lá... Estar com... Escrever um nome de 100 pessoas... Aumentar mais 2 mil anos de vida. Saca? Sim. E... E também que... Que né... Como ter essas regras não escritas... Meio que... É um pouco interessante... Mas pode ser um pouco forçado também às vezes... Que é interessante saber o... Pô... Qual vai ser a próxima regra? O que que... Pô... Agora que o... O Caderno voltou para a arena... O que que ela pode fazer? Aí depois tem a regra... Sei lá... Em 89 dias... Em 88 horas... O Shinigami pode entregar o Caderno que... Que... Do mundo humano pra outro humano... Nesse período. Algumas coisas assim, saca? E aí, tu? E tu, Maitos, cara? Cara... É... É porque tudo... Aclopado no mangá... Mas também... E faz tentar... A partir de um ponto que é natural... Então... Não é algo que eu acho que me importe... No geral, né? Ah, sim. Uhum. É... Ó, eu... Pode... Até... Até chegar aqui... O que eu tava falando, né? Sobre terem lançado alguma coisa... Existe sim. É... Death Note 13... How to Read, né? Em japonês... É... Death Note 13... É, não... É... How to Read e Shinsou. Só tem Shinsou de diferente. Ele foi um mangá lançado... Ele... Serviu justamente... Serve uma... Serve como enciclopédia, né? Pro... Pro mangá. Existem diversas... Diversos capítulos explicando como ler o Death Note... As forças do Death Note... Mais detalhes do Shinigami... As habilidades... Comportamentos... Não me engano, existem mais coisas... A respeito do Death Note... Mais ideias... Então... É... É uma enciclopédia aí... Pra galera que... Não entender alguma coisa do mangá... Do anime... Ou pra galera que tem dúvidas sobre algumas regras... Sobre alguns plots... Que não foram tão bem explicados... Explorados ali... Então... Pra quem quiser ir... Existe na internet pra se ler, né? Ou pode comprar também... É... Pra algum... É... E esse... 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 Como se lê o Death Note... Tem uma coisa especial... Que a... Que a... Que a o... Uma cartinha que tem o nome real do L, cara... Ó... 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 É... Não... Não... Isso é spoiler irrelevante, assim... Eu não sei... O quê? Não... A parte dele já acabou, já... Não, mas tipo... Tem depois... Isso é uma spoiler irrelevante... Porque eu não sei o nome do L... Eu entriaspo eu sei... Nem citam... Nem citam, não... Não, mas tipo... Qual o nome do L... É... O que... Qual é? Aquele Laulite lá? Laulite, sim... É... L Laulite... É L Laulite mesmo o nome dele? Sim... É esse o nome dele... Nem foda-me... Mano... A gente tem que ir falar de outra coisa também... Que é, cara... Mano... A pior parte desse arco... Que é os caras do prédio, né? Puta... Por que eu não acho tão ruim assim? Cara, eu acho tipo... O chatinho é... Não é... É que... Comparado ao que... Ao que tava sendo... Antes dessa situação... Acaba que essa parte é fraca, né? Se for comparar o resto do mangá, assim... Eu não acho que... Eu não acho que se for isoladamente... Eu não acho tão ruim... Mas comparado ao resto do mangá... Ela realmente não... Deixa de brilhar, né? Digamos assim... Eu acho necessária, na real... Mas eu... Mas eu entendo... Por que que não... Por que que não gosta disso? É que essa parte, tipo... Eu sei que depois o Light fala o plano dele... Aí tu fica... Caralho, que foda... Mas tipo... Parece um pouco só enrolação... Encher linguiça, saca? Aham... É... Eu acho até... Acho até interessante que eles explorem um pouco mais, né? Eu sei que no anime eles cortam muitas partes... Que... Da investigação da polícia... E isso eu acho que é... No mangá... Mesmo sendo visto com... Com uma... Com uma certa... Com uma certa... Assim... Como é que eu posso dizer? Mesmo sendo visto de uma forma mais chata e enrolada... Ainda assim é interessante pra ter um pouco mais de... De desenvolvimento com relação às outras coisas... Porque a gente não vê a polícia agindo tanto assim, né? No anime... A gente vê mais a perspectiva do Ellie e do Kira... Não, eu consigo entender a função desse arco do Yotsuba também... Pra tipo... Como o... O Light e a Missa perderam as memórias... É meio que pra tu se acostumar com eles na história, né, cara? Sim, sim, exatamente. Porque além do próprio... Além do... Ah, e tem o plano do Kira, óbvio... Mas tipo... Tem meio que como... Toda essa coisa pra tu se acostumar com o que tá acontecendo... Meio que... Entre aspas o... Os personagens se desenvolverem, saca? Sim, sim. Bom, eu também acho que a gente pode falar da... Da cena do Salgadinho, né? Que vocês acham que... Porque assim... Essa cena é bastante discutível porque... Existe uma polícia que vem investigando com câmeras na casa do... Do... Do Light, né? Então o Light vai lá, ele esconde... Ele vai... Ele finge que tá lendo revista pornô, né? Pra... Pra esconder o que... Que ele tá fazendo... É... E vai dando uma olhada... Na... Onde é que estão cada câmera... Ele pede pro Hugh que olhar pra ele... Onde estão as câmeras... E aí... É... Ele faz o... Ele vai vendo no... Salgadinho ali... Os nomes pra poder manter... Os assassinatos... Pra não suspeitarem dele... Vocês acham que essa cena é um pouco forçada? Ou vocês acreditam que faz algum sentido dentro do... Dentro da trama... Não conseguirem descobrir... É... Que ele de fato tava tramando alguma coisa? É que o... Não... O que tipo... Em comparação com o anime... Eu gosto do que tem no mangá, né cara? Em comparação com... Com o anime do... Do cara pegando a batata e comendo assim... Pá... É uma cena muito épica... Assim... Caralho... Enquanto no mangá é uma cena normal, saca? Sim... A gente só pode... A gente tem umas coisas um pouquinho questionáveis... Tipo... Que meio que... Só o próprio Hugh que fala que o... O Light é louco... Quando ele compra uma TV de 600 reais... Só pra matar um... Só pra matar um cara em um dia, né? É... Exatamente... Eu lembro disso... Bom... E também... Acho que além dessa cena da batata... Também tem a Naomi, né? Acho que a Naomi é importante falar dela... Vocês acham... A gente já falou aqui no início, né? Que a gente acha que ela foi... Assim... Não é mal utilizada a palavra, eu diria... Mas ela foi... Diminuída... Acho que esse é o melhor... Melhor... Pior que pra mim... Esse é o meu cap de Death Note, cara, até agora... Mas a partir da Naomi... O... Cara... Eu chuto que sei lá... O que o Oba poderia fazer... Meio que como se a Naomi... Fosse meio que um terceiro ponto de vista... Em relação a tipo... Ah, meu... Eu sou uma... Detetive meio que independente aqui... Vou chamar os meus amigos... A gente vai investigar o caso do Kira, ok? Então... Então sei lá... Ou eles... Ou o Oba poderia fazer ela entrar no... Na central de operações... E o que não seria tão... O que sei lá... Ia foder totalmente o Light... Ou ela poderia ser esse terceiro grupo... Que sei lá, cara... Ia dar um puta trabalho a mais... Porque teria que botar uns capítulos... Que parecerem um pouco fila... E que é tipo... Ela explorando sozinha... E tipo... O Kira é um pouco longe... Saca? Sim... Eu gosto dessa parte... Porque principalmente... É onde... O Oba... Ele consegue segurar... O Bata também... Os dois que foram juntos ali mesmo... Ele segura bem pra caralho... Tipo... Em dois capítulos... Toda essa tensão entre os dois... Porque... Eu acho que é o menos que o Light... Pode mais... Mostrar sua skill de... Não é dominação, cara... De manipulação... Em cima dela... Pra poder se camuflar... Como o Kira, né? Como o Light... E tentar... Ver como que ele vai conseguir arrancar... O verdadeiro nome dela... Tipo... E a gente vê também que... Ele tá disposto... A... Usar... Tudo... Tudo que ele aprendeu... Como... É... Como alguém acima da média... Ou inteligente... Pra poder... É... Se segurar ali... Pra conseguir arranjar essa informação... Pra arrancar dela a todo custo, né? Pra... Porque... Realmente... Ele não ia matar seu criminoso... Ele ia matar a gente que estiver no crime dele... Pra impedir... Que ele remate... Esses tais criminosos, né? Que é lógico... A gente percebe que ela chegou muito perto... De descobrir a identidade do... Do Kira, né? Porque... É... Isso é importante mostrar... Porque a impressão que dá durante o mangá... É que o L é a única pessoa capaz de investigar... Porque ninguém mais nesse mundo... Claro... A gente vai ignorar depois os outros personagens no futuro, né? Mas tu dá a impressão de que assim... É um grupo muito seleto de pessoas... Que conseguiria no mínimo chegar perto de quem é o Kira... Quando na verdade não... Existem pessoas tão inteligentes... Não tanto quanto o L, talvez, e o Kira... Mas pessoas que realmente são competentes no que fazem... E podem chegar perto o suficiente... Pra prejudicar... A investigação do... Aliás, investigação não... Os assassinatos do Kira, né? Então... Eu acho que também é importante... Pra dar destaque pra personagens secundários... Acho que ele faz um trabalho legal com a Naomi... Mas eu fico triste que ela... Que ela é meio... Assim... É... Meio desprezada durante a história, né? Acho que ela podia ter mais tempo de tela... Acho complexinha... Essa parte da Naomi, cara... É pra mostrar a capacidade do Kira de manipular, cara... É, sim... Mas eu acho que ela podia ter ficado viva mais tempo... Sabe? Pra poder... Pra poder ter mais uma emoção... Negócio assim... Mas enfim... Eu não acho ruim essa parte... Pelo contrário... É uma das partes que eu mais gosto também... E acrescentando essa coisa de tipo... Ah, meu... Tem... Meio que na história tem essa outra galera que investiga o Kira... Só que eles são deixados bem a escanteio, né? Tipo... É... Tipo a galera que era do... Do grupo do L e saiu no meio da história, saca? Ah, sim... Tipo... Tipo aquele Aizawa... Que é o cara do afro... Aquele outro maluco também... Que ajudou no final lá... Quando foi... Prender o... His Out e Rick Out... Não lembro agora... Botando aquele monte de... 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 De carro de polícia... Eles falando do que... E também mostrando aquela lealdade ao pai do Light, saca? Acho que só fica o Mordomo no fim, né? Praticamente... É, o Atari, né? É, o Atari... Não, fica o... Não, fica o Mordomo... O Matsu... É... Cara, eles esqueceram o Matsura... Matsuda... Matsuda é o pai do Light... Aquele cara que não fala nada, né? O Mog... Isso é uma coisa questionável... Mas tipo... Eu só aceito também... Que é tipo... O cara largou o emprego dele... E ficou de boa ainda... Trabalhando com... Com o L, né? O cara largou... E largou a família dele também... Tipo... Exato... Eu só fiquei um... Eu não... Eu queria que ele tivesse deixado claro... Que o L paga o salário deles, né? Cara... Só isso... Verdade... Mas... O que vocês acham do final, assim... Dessa parte? Pra finalizar lá... Mano, o final... Cara... Duas coisas pra falar... Moleque... Esse Nii Mello... Puta que pariu, moleque... Não, mas se... Falando do... Mas falando do final em si... Pô... Uma cena em... Mano, é uma cena muito foda, cara... O... O Ryuzaki caindo... Meio lento, assim... Quando ele vai olhar pro rosto do Kira... O Kira tá todo... Maléfico, cara... Pô, cara... Dá uma pena, né? Não dá uma pena... Tinha que se foder, se é... Não, mas tipo... Eu não sei se dá... Eu não... Eu não digo pena, assim... É tipo... É que eu tô aceitando a história... Eu tô dizendo, tipo... Caralho, velho... Nossa... Eu realmente... Agora sim tu percebe que o Light ganhou, né, cara? É... E muita gente... Fala que nessa parte... É quando o Death Note acaba de verdade... Pra eles a segunda parte não existe, né? Muita gente diz isso... Eu quero ver se tu vai concordar depois... Que tu lê a segunda parte ou não... Com essa... Com essa ideia que a galera fala... Eu gosto muito... Eu nem... Eu não... Eu não... Eu nem terminei de ler Death Note... Mas eu digo que, cara... Eu acharia interessante... É que tipo... Não tem isso tanto com o mangá... Mas eu acharia interessante... Se tipo... Death Note parte 1 e parte 2 mesmo... Saca? Pra eu acreditar... É que eu sei que não funciona direito com o mangá... Porque quando ocorre isso... Normalmente as vendas caem, né, cara? Sim, sim... Próprio Naruto não tem essa divisão, né? Mesmo tendo Naruto Classic Shippuden... Então... Death Note não teria... É... É... Dragon Ball não tem... Um monte de outros mangá também... Sensei... Mas de fato é outra coisa... Muda totalmente, assim... O rumo das coisas e tal... Mas... Porém... A gente tem a... A gente tem essa cena do Ellie morrendo... E a gente... Acaba... Acaba ficando um pouco triste... Porque... Apesar de todos os esforços que o Ellie fez... O Ellie não conseguiu... Ele... Ele sabia... No fundo ele sabia que o... Que o Light era o Kira... Mas ele não... Não queria aceitar isso... Porque pela primeira vez ele teve um amigo, né? E... Eu acredito que ele não se arrependa... Do que aconteceu... Porque... Se não fosse por esse momento que eles passaram juntos... O... O Ellie provavelmente teria vivido o resto da vida dele sozinho... Talvez encontrasse alguém, de fato... Mas... A gente percebe que, assim... É uma... É uma questão de que o Ellie não saia muito de casa... E isso ajudava ele a pensar... É... Logicamente... Nos inimigos, né? Ele não... Ele via as pessoas como... Peças de xadrez... Eu acho que isso... Acho que essa seja a... A... Assim... A metáfora correta... Ele via as pessoas como peças... Como peças de xadrez... E isso facilitava porque peças não tem sentimentos... Então, pro Ellie... Era mais fácil declarar quem era o culpado... Quem não era com base nas provas... Enquanto que quando ele... Enquanto como é a primeira vez que ele se envolve emocionalmente com alguém... Alguém inteligente... Acaba que a emoção dele deixa... Ele é levado pela emoção dele... Mesmo que ele não queira... E... Por isso... Acaba que a gente fica sentindo pena dele... Porque... Ele... Ele tenta pela primeira vez... É... Sucumbir ao que ele sente... E não... E só pela lógica... E infelizmente... Tu leva ele à morte... É trágico... Seria um fim trágico... Se acabasse ali... E também tu percebe... Que meio que o Ellie... Tá meio que se autodestruindo... Por dentro um pouco... Porque tu percebe que... Até o... As expressões... Que o Obata desenham dele... Que tipo... Mesmo o... O Ellie sendo esse cara... Com olheira... Assim... Não tendo tantas emoções... Tu vê que mais no final... O cara tá com as olheiras um pouco mais fortes... Um pouco... Um sinal... Um sinal um pouco maior de tristeza... Saca? É... Dá pra ver que com o tempo... Ele vai... Ele vai se sentindo cada vez mais pressionado com isso... Porque... Ele começa a desconfiar muito fortemente do Light... E... Quanto mais ele pensa nisso... Mais triste ele fica... Né? E no fim das contas... Ele... Ele... Ele resolve assim... Não... Ele resolve aceitar os sentimentos... Isso é uma coisa muito bonita de se ver... Porque apesar de ser... Porque é realista, né? Muitas das agências... Hoje em dia... Que existem de espionagem... Existem várias no mundo, né? Inclusive governamentais... E particulares... É... A ideia de um soldado perfeito... É um soldado que... Tem o menor número de emoções possível... Pra poder... Se infiltrar em qualquer lugar... Pra poder fazer qualquer missão... Sem que... Sem questionar... A veracidade da missão... Isso é um soldado perfeito... Assim... Pra... Um espião perfeito... Um assassino perfeito... E o L... Teoricamente... Era o policial perfeito... Porque ele não tinha... Nenhuma marra nele... Pra... Pra poder... Pra poder... Deixar de julgar... Aliás... Pra julgar de forma errada... Os bandidos... E pela primeira vez... Essa marra... Ele se prende... A algo sentimental... Como eu já falei, né? Então... Eu acho que é uma discussão muito válida... Muito legal... Mas acho que dá pra ter essa discussão especificamente... Sobre bem e mal... E certo e errado... No final... Quando a gente concluir toda a história... Porque daí a gente vai ter um panorama geral... Dos personagens... Das motivações dele... O que cada... Ação levou e... Cada consequência... Também... É... Levou... O mangá... Se encaminhar... Porque se encaminhou... E é legal também... Do final em si... Que tipo... É meio que um final fechado... Que tem o gancho... Do cara lá... Do orfanato... Né? Óbvio... Não é só orfanato... Acho que é... Tem esse gancho do cara do orfanato... Mas tipo... Tu vê que... O final... Que o Kira... Planejou... Realmente é um final que dá... Dá fim a muita coisa... Dá fim ao Atari... Dá fim ao... Ele dá fim a um Shinigami... Exato... Dá fim a... Meio que sei lá... Não necessariamente a toda investigação do Kira... Óbvio... Mas tipo... Dá atrasada fudida... Saca? Sim, sim... O... Isso existe também... Porque assim... Se ele quisesse agilizar o mangá... Digando que o mangá fosse cancelado... Ele fazia assim... Ah... O Kira vai fazer o... O Light vai fazer o contrato de olhos... O Hyuk... Vai pegar o nome do L... Vai matar o L... E aí a partir daí... Acabou... Daí vai dar um jeito dele ser pego... Ou vamos fazer ele ser o herói... Né? Mas no caso... Ele teve que alongar o mangá... Acho que ele teve que alongar o mangá... Porque acredito que estava fazendo sucesso... O suficiente para se manter... Então... Ele... Usou toda essa parada da investigação... De colocar a camisa no meio... De ter aquela... Porque a camisa... Ela assina o contrato dos olhos duas vezes... Né? Inclusive... Ah não... Não... Acredito que... Que Death Note é um mangá pensado... Cara... Não pressionado... Para os editores... Não, cara... Não... Não digo... Eu não digo pressionado não... Eu digo... Ele poderia... Se ele fosse ao contrário... Se ele fosse pressionado... Eu acho que ele faria isso... Entendeu? De fazer o... O Kira... O Light fazer o contrato dos olhos... Tipo... Se ele fosse pressionado... Acabar o mangá... Ah sim... Se você cancelar... Mas aí ele coloca a parte da Misa e tal... A Misa sacrifica duas vezes... O tempo de vida dela... Para... Com a Ren... Para... Tem aquela... Tem aquela história... Não sei o que tu achou... Da Ren se apaixonar pela Misa... Nossa... Eu tenho que falar disso daqui... Eu não tenho problema quanto a isso... O problema é o... Isso também... Corroborra um pouco... Para não ser o Xen... Nem da Shonen Jump... Né? Cara... Que a... A Ren falando assim... Eu acho que eu não posso me apaixonar... Por uma... Humana não... Porque ela é mulher... E eu sou mulher... Saca? É... E daí a gente veio pela primeira vez... É que ele queria mostrar também... É... O que acontece com o Shinigami... Né? Quando ele... Quando ele... Se apaixona... Porque é dito que é um tabu... Desde o começo... Mas a gente não vê isso acontecer... Até esse momento... Né? Não... A gente viu... Acontecendo... Não... Até esse momento a gente não viu... A gente viu... Aí nesse momento a gente... Viu... O... A Misa, cara... A Misa, ela só recebeu o caderno... Porque o... Porque o cara... Que tinha um caderno... Se apaixonou por ela... Aí a Arém... Ah... Verdade... Aí a Arém tava vendo isso... Pegou o caderno... E entregou pra Misa, saca? Ah... Verdade... Verdade... Lembrei disso... Meu... Será que a Misa tem uma maldição... Meu... De que todo o caderno que ela receber... Ela vai matar o Shinigami... Eu acho que é mais uma forma poética... De mostrar que... Ela é uma menina doce... E o Light... Só não se apaixona por ela... Porque o Light é extremamente frio... E pra ressaltar essa personalidade do Light... Porque qualquer um se apaixonaria pela Misa... Do jeito que ela é... Do jeito que é... Claro, né? É o L, né? É esquisito... Ah, eu acho que até o L... Sentia alguma coisa por ela, assim... Exato... Porque... Ela... Ela era uma... Ela era uma menina doce... Né? Obviamente... O problema era ser submissa... Né? Então... Acho que esse era o maior problema dela... Mas... Era pra mostrar, assim... Até mesmo o Deus da Morte... O Deus da Morte, né? Que é literalmente o significado do Shinigami... Consegue se apaixonar por essa menina... Doce... Então nem mesmo o Light consegue isso... Significa que o Light chega a ser mais frio e pior do que o Deus da Morte... Exato... Eu acho que essa era a ideia, assim... De fazer essa paixão... Dos Shinigamis pela Misa... Exato... Ah, mano... Acho que é isso, né, cara? É... Nessa primeira parte é isso mesmo... Não tem tanta... Tão mais coisa... É... É, mano... Muito foda, velho... É, Junior... Se peça tudo da galera aí... Parte 2 tá vindo aí... É, mano... Parte 2, mano... Eu quero saber quem é Sinir e Melo, velho... Vai ser foda... Então tá, né... Parte 2 tá vindo aí... Quem que é o vilão... Quem que é o vilão, não, né? O que que vai acontecer... Será que o Kira vai morrer... Será que não vai morrer... Será que vão pegar ele... Será que não vão pegar... Desculpa no próximo... Na parte 2, né? E é isso... É porque é... É mesmo... E até o próximo... Podcast... Falou, galera! Legendas por TIAGO ANDERSON